Olá para você que acompanha a Câmara de Botucatu pelo YouTube e também pela televisão. Este é o direto da sessão do dia 21 de outubro, agora conversando com o vereador Curumim sobre as proposituras de sua autoria que foram há pouco aprovadas em plenário. E essa semana, vereador, você se debruçou bastante na questão da infraestrutura pública, né? A sua primeira propositura, que é um requerimento, pede a implantação de um parquinho. Onde e por que esse pedido? Na verdade, são dois espaços de equipamentos públicos. Um deles ali na região da Praça Brasil-Japão, foi uma solicitação dos moradores. Lá tem a Academia do Ar Livre, mas não tem o parquinho direcionado para as crianças daquela região. E o outro espaço também que nos pediram é da região lá do Frei Fidelis, que é também uma região importante da cidade de Botucatu, que os moradores, na realidade, a gente encaminha à Secretaria de Infraestrutura e Zeladoria, que implantam esse equipamento para a gente poder fazer justiça aos pedidos da população nessas importantes regiões da cidade. E lá no Frei Fidelis, você também pede, além do parquinho, uma academia toda equipada. Isso, exatamente. É uma demanda dos moradores para as pessoas se localizarem. É aquela praça ali, em frente ao Corpo de Bombeiros, um local importante da cidade de Botucatu, que às vezes a gente relaciona o nome, mas as pessoas desconhecem onde fica. Fica ali em frente à Escola Américo, em frente à Sabesp, uma pracinha importante na entrada de Botucatu. E a gente pede esses dois equipamentos e a gente torce, ficamos na torcida, que o Poder Executivo possa contemplar a população local e as pessoas que ali frequentam aquela belíssima praça. E um outro pedido de sua autoria, que também foi lá para a Prefeitura, é o que você pede um recapiamento asfáltico do Parque Marajoara e do Parque Tupi. Condição por lá está ruim, vereador? Isso, essa semana nós tivemos aí demandas daquela região, dos moradores da localidade, Parque Tupi, que é colado ao Marajoara, ali é uma região importante da cidade de Botucatu. E ficamos em débito nesse recapi e fizemos esse encaminhamento através da Secretaria de Infraestrutura. Queria aqui agradecer ao nosso secretário, William, que está fazendo um belíssimo trabalho. E tenho certeza que nos próximos cronogramas de pavimentação, de recapi, irá colocar essa importante região de Botucatu também no calendário, para ser contemplada com o recapi asfáltico. E além de requerimentos, você tem duas moções nessa noite. A primeira delas é para o Nutras. Eu queria saber por que homenagear essa instituição. Uma importante instituição que foi fundada com o objetivo de transformar a região oeste, a região do Revieira, Santa Elisa, toda aquela região oeste, e vem transformando as nossas crianças, os nossos jovens. E todos os anos eles fazem um evento para arrecadar fundos, para poder manter esse projeto em pé. Então, em nome de todos os colaboradores, o Luiz Tomaz, o Geraldinho, toda a equipe lá, a gente fica aqui a nossa gratidão por elevar um belíssimo trabalho que transformou e vem transformando toda a região oeste, onde eu tenho orgulho de residir e posso observar diariamente essa transformação. Então, ficou aqui nossa gratidão através da Câmara, agradecer a todos os vereadores pela aprovação da referida moção em homenagem a essa brilhante equipe lá do Nutras. E a segunda moção é para o Centro de Doenças da Mama de Botucatu. Isso, o doutor Marcos Guazelli, um percussor, quem, na realidade, inaugurou esse espaço, que faz um trabalho belíssimo na cidade de Botucatu, que no passado as pessoas tinham que enlaranjar o paulista, fazer exame da mama, e hoje nós não temos fila de espera. Hoje os postos de saúde fazem encaminhamento das mulheres direto para o consultório do doutor Marcos Alec, tem um convênio com a municipalidade para fazer esse exame precoce, que hoje, graças a Deus, evita muitas mortes no meio feminino na cidade de Botucatu. Então, parabéns, doutor Marcos Guazelli, Raquel Guazelli, a sua esposa, toda a equipe lá, pelo brilhante trabalho que prestam para a cidade de Botucatu, em especial as mulheres botucatuenses. Tá certo, então, vereador, muito obrigado por conversar um pouquinho aqui com a gente. Este foi o vereador Curumim, aqui para o nosso direto da sessão de hoje, dia 21 de outubro. E aí